Sucesso do cinema, a grande novidade da TV. No mês das crianças, a família inteira se diverte na Record. Hoje, 9h15 da noite. Olá, meus amigos! O vilão vai virar a casaca e se tornar meu malvado favorito. Inédito! E logo após 10h30 da noite, depois de encontrar Isabel, Torres enlouqueceu. Estou chocada, hein? Choca! E ao lado de sua irmã, Diva, só pensa num plano de vingança. Ela vai cair, vai cair do dia. Ela vai cair do dia. Terceiro capítulo de uma novela que é do Palaco, Baco, hoje. Oi! Aqui na Record.